Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje você irá aprender juntamente comigo a como compartilhar aplicativos do seu celular para o WhatsApp de outras pessoas ou até mesmo para um outro celular seu, de modo muito simples. Bom, então como enviar aplicativos pelo WhatsApp? Primeiramente você vai ter que instalar esse aplicativo chamado Chari App Pace. Então você vai lá na Play Store, instala ele rapidamente e entra. Quando você entrar, ele vai carregar os aplicativos, aí você aguarda um momentinho e vão aparecer todos os aplicativos instalados no seu celular. E você vai apertar em cima do aplicativo que você quer enviar. Vou clicar nesse Background Erase aqui e vamos agora aqui embaixo nessa opção dessas três bolinhas aqui de baixo que eu estou colocando a seta. E agora vocês vão escolher o WhatsApp. Daí vocês vão enviar aí algum grupo ou para algum contato seu que você quer. E vai aparecer dessa maneira aqui. Aí a pessoa lá, ou você mesmo, vai entrar nesse link e já vai ser encaminhado direto para a instalação do aplicativo, né? Você vai em Configurações e permite das fontes desconhecidas. Isso no outro celular, né? E vai em Instalar. É basicamente isso, pessoal. Não tem nenhum segredo, né? Se aparecer esse aqui, você põe em Recusar. E é isso aí. Muito simples, não é verdade? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. E se funcionou, coloca nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima. E até a próxima.